Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Vânia e as outras pessoas que estão envolvidas com esse convite à Universidade de São Carlos e dizer que é um prazer estar aqui. Não é a primeira vez, eu estive em outras oportunidades, fazendo palestras em outros seminários, além dessa que a professora mencionou aí da abertura do ano letivo na Universidade de São Carlos, o campus de Sorocaba. Aliás, é a segunda vez que eu faço isso lá. A primeira vez foi muito interessante porque eu falei num balcão, a universidade estava começando, saindo da terra lá e foi uma palestra feita num barracão sob um solo ardente, foi horrível, né? Mas, enfim. Eu vou falar sobre o tema que me foi dado como tema, sobre ciência, ética e sociedade. Quero adiantar que sou uma pessoa que adquiriu certos vícios na Europa e um deles é de eu preparar os textos que, geralmente preparar os textos que eu falo, então eu me um pouco a este texto preparado e depois no debate a gente pode discutir aspectos particulares e mais detalhados. Quero dizer também que eu venho da área de filosofia e filosofia da educação, que é o campo do meu trabalho. Portanto, a minha reflexão tem uma natureza bastante teórica. Ou seja, eu vou tratar desse tema um pouco desde o ponto de vista dos seus fundamentos e não dos aspectos mais práticos que, como disse, podem ser depois discutidos. Bom, o tema que me cabe analisar poderia ser abordado desde diferentes pontos de vista. O mais comum é aquele que se concentra sobre questões éticas de ordem prática, ligadas à atividade de pesquisa dos cientistas ou grupos de investigação envolvendo animais pessoas, meio ambiente, etc. Minha opção, no entanto, é dar atenção a uma dimensão mais ampla da relação entre ciência e ética, privilegiando a perspectiva ético-filosófica do sentido humano, social e ambiental do grande projeto científico-tecnológico moderno. Tentarei fazê-lo mediante três movimentos. Primeiro, apontando algumas falsas crenças, hoje bastante difundidas no imaginário, tanto dos que produzem quanto daqueles que apenas usam ciência e tecnologia. Segundo, comentando as dimensões éticas de ciência e tecnologia na perspectiva internacional, chamando atenção para o seu uso como instrumento de poder nas relações entre comunidades e nações. E, por último, assinalando alguns dos pressupostos éticos veladamente presentes nas relações sociais intermediadas por um modelo de ciência e tecnologia fortemente comprometido com esquemas de poder atrelados a interesses privados. O objetivo dessas considerações é o de assinalar alguns aspectos críticos do atual modelo de ciência e tecnologia, especialmente aqueles relacionados ao exercício do poder e, portanto, da dimensão ética, tentando reunir argumentos favoráveis ao incremento de uma consciência crítica de ciência e tecnologia ancorada no espaço dialógico da opinião pública. Então, o primeiro aspecto. Entre as tantas crenças envolvendo a ciência e tecnologia ao longo dos últimos 200 anos, há algumas particularmente pertinentes e relevantes para o nosso tema. E eu vou destacar quatro delas. A saber, a. A crença que a ciência moderna é um evento totalmente novo que se contrapõe e supera toda a tradição. B. A crença que a ciência moderna é o único método de se obter conhecimentos seguros, perenes e importantes. C. A crença de que o ilimitado progresso dessa ciência é capaz de resolver os mais importantes problemas humanos. E, por último, a crença de que a ciência é, em princípio, neutra e que os problemas eventualmente por ela provocados podem ser superados através de novos desenvolvimentos científico-tecnológicos. Sem negar a excepcional importância da ciência para o progresso humano, gostaria de iniciar tecendo alguns comentários e argumentando que estas quatro suposições são falsas, uma vez que, a par das vantagens e avanços, ciência e tecnologia também aportam riscos e desafios, cuja gravidade aumenta em conformidade com seu desconhecimento ou naturalização. Com relação ao primeiro aspecto, ou seja, a ciência moderna é um evento totalmente novo que se contrapõe e supera toda a tradição. Retornando aos primórdios da cultura ocidental, encontramos as primeiras grandes tentativas de explicação da realidade. Inicialmente, o mundo das figuras míticas da natureza, de natureza antropomórfica, permitia ao homem projetar-se para fora do mundo e de si mesmo, para de lá reconhecê-lo e, de alguma maneira, dominá-lo. O segundo momento foi liderado por Sócrates e Platão ao tentarem cimentar a segurança do conhecimento, ancorando-o no interior do próprio homem, capaz de se elevar dialeticamente a um mundo de entidades cuja natureza permanente permitiria superar o caráter fugaz e mutante das opiniões e do mundo material. Por fim, a genialidade de Aristóteles reconheceu, mediante o processo de abstração, as regras fundamentais do nosso procedimento mental, as organizou num sistema de princípios lógicos subjacentes a todo o pensamento humano. Todos estes elementos epistêmicos, construídos entre os séculos IX e III a.C., têm como ponto de confluência o conhecimento que está em função da boa vida na polis. No momento de coroação de todo este movimento grego, Aristóteles disse com todas as letras que, entre o indivíduo e a comunidade, a comunidade tem precedência. Na Idade Média, na convergência entre as culturas grega, romana e judaico-cristã, a verdade do conhecimento se embasa na autoridade dos textos sagrados, revelados por Deus ou elaborados pela Igreja. O método para alcançá-los seria a fé no divino, este, segundo Agostinho, refletido no interior do homem e, segundo Tomás de Aquino, alcançável pela razão enquanto auxiliar da fé. O objetivo maior nesse período, entre os séculos V e XIV d.C., já não era o da boa vida na polis, mas o da salvação da alma na vida eterna. No Renascimento Humanismo, entre os séculos XIII e XVI, se inicia a crítica ao conhecimento metafísico medieval, recuperando a questão socrática da centralidade do humano e do racionalismo aristotélico, reforçando a relação direta da centralidade do homem e do racionalismo aristotélico, reforçando a relação direta com as fontes de conhecimento, tanto na ordem da fé quanto na da razão. Erasmo de Roterdã e Lutero, cada um à sua maneira, não aceitam mais a interposição da hierarquia entre o homem e as fontes de conhecimento. Vemos, portanto, que há formas de conhecimento anteriores à ciência moderna que contribuíram para o progresso e para a evolução do ser humano. Sem esses antecedentes epistêmicos, a ciência moderna nunca teria sido possível. O conhecimento é um fato essencial ao ser humano e há muitos caminhos percorridos para alcançá-lo, tais como o mito, a filosofia, a metafísica e, agora, mais recentemente, a ciência. Estes modos históricos mudam, segundo as circunstâncias culturais, políticas, econômicas e materiais, mas não se superam segundo rupturas lineares. A ciência moderna é o resultado de uma evolução progressiva que abriga em si seu passado como condição necessária de sua possibilidade. A mitologia se serve de imagens e metáforas, a filosofia da lógica formal dedutiva e a metafísica medieval do argumento da autoridade. A ciência moderna, por sua vez, opera pela experiência e pela indução. Respeitadas as relevâncias históricas desses momentos, todos eles sobrevivem na modernidade. E se fosse possível retirar qualquer uma dessas peças do edifício da cultura ocidental, ele desmoronaria. Sobre o segundo aspecto, a crença de que a ciência moderna é o único método de se obter conhecimentos seguros, perenes e importantes. Esta tese é a própria expressão da soberba, ignorante do caráter essencialmente histórico e imprevisível do vir a ser do homem e da sua cultura. Esta pretensão ao infinito, ao absoluto, aliás, não é exclusivo da modernidade. Tanto o platonismo, o aristotelismo, quanto também a metafísica medieval, padeceram do mesmo mal. Todos estavam convencidos que suas conquistas haviam alcançado o topo das certezas, do definitivo, da verdade. É comum a todos esses movimentos históricos a vontade de alcançar o definitivo, o absoluto, o perene, em termos de conhecimento. Talvez seja esta uma marca do humano, resultante da ânsia de superar os seus limites, sua finitude e sua historicidade. No entanto, por difícil que seja aceitar a história de qualquer área do conhecimento moderno, por difícil que seja aceitar a história de qualquer área do conhecimento moderno, nos mostra que as posturas pretensamente definitivas são sempre relativizadas como contribuições mais ou menos importantes do processo de acertos e erros da construção da cultura humana. O exemplo da física, a disciplina moderna por excelência, é emblemático a respeito de como paradigmas epistêmicos, por mais estruturados e definitivos que possam parecer, são desestabilizados no cenário de novos contextos. A soberba metafísica clássica sentiu-se abalada em sua base com a chegada da física quântica. Com relação ao terceiro ponto, a crença de que o ilimitado progresso desta ciência é capaz de resolver os mais importantes problemas humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.